O Pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando uma régua sorridente Pediu para entrar também no samba O samba, o samba, o samba O ganso Gostou da dúvida e fez também Quém, quém, quém Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteiro ficará bem Muito bom, muito bem E na beira da lagoa Eu venciar para começar Quém, quém, quém Quém, quém Quém, quém Quém, quém Pertama, kita siapkan blendernya dulu iam na impatient de inc até menos 30 com E aí Vamos lá, vamos lá. Agora é o bem, aqui só pakei aiz e suçamento, Quando mais um pouco vai, E vamos deixar com a massa aqui, Vamos começar com a massa aqui, Vamos começar com, Vamos começar com a massa aqui, Vamos começar com a massa aqui, Cookies? Cookies cream, Prato Befriks. Blend it. Remake what you need. Prato Befriks.